Bom dia, amigos! Sete e meia aqui em Orlando. Muitas pessoas novas entrando no meu direct, perguntando Cristina, você mora sozinha aí na América? Por quê? Então, eu sei que quem tá comigo há muito tempo, já sabe os motivos, eu tô colocando o link aqui daquele resuminho do filme do YouTube que eu conto por quê. Porque é difícil ficar escrevendo isso no direct pra todo mundo. E agora eu entendo porque vocês sempre falam assim pra mim Ai, que legal, você responde a gente no direct, pelo menos dá um coraçãozinho porque as outras pessoas não respondem. Eu agora entendo porque à medida que vai crescendo o número de seguidores vai ficando quase impossível da gente responder todo mundo porque a curiosidade cresce das pessoas, as pessoas querem falar com a gente e eu também quero falar com todo mundo, é igual. Tanto vocês quanto eu. Mas é muita gente, muita. E a proximidade da gente vai ficando tamanha que tem pessoas assim que falam comigo quase todos os dias e querem continuar falando. E às vezes eu não consigo mesmo. É muita gente, é muito pra responder. Então eu acho que é por isso que tem muita gente até que desabilita o direct porque não é porque a pessoa é chata não, é porque às vezes não consegue mesmo. O tempo da gente aqui é corrido, mas eu sou super curiosa, eu quero saber o que vocês falam. Então às vezes se eu não responder é que eu não sou chata não, mas eu tô lendo todo mundo. Só se algum passar desapercebido, mas eu tô lendo no carro, no farol. Às vezes não dá pra responder, mas me dá farol vermelho, eu vou lá com o dedão. Agora vamos lá. Entrar, fazer a lição de casa que eu não fiz, fazer aquele pipi amigo. E um bom dia pra vocês, uma ótima semana, segunda-feira. Um super beijo. Vamos à luta, né pessoal? Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo. aqui. Porque da situação que nós temos em casa. Você está tendo um tempo difícil porque você fala português. Você fala inglês com seus amigos todo o tempo? Bem, no colégio não, porque nós temos português, 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 português. Mas, às vezes, eu... Eu quero, eu topo. Eu topo qualquer coisa. E o lanche? O que você trouxe? Vamos ver. Laranja. Você caminha por lá. Almoça ali. E os delfinos estão no mar. Sérgio, que aventura nós vamos fazer essa aventura. Vai ser no sábado? Vamos, no sábado. Eu amei essa ideia da sua festa nessa ilha. Vai ser demais. Você já falou com a sua mãe? Claro. E ela topou essa ideia? Nossa, a aventura vai ser demais. Amei. Na minha terra, isso chama mistirica. E na sua? Mandarina. Mandarina, tá. Na minha terra, isso é patê. Patê. E na sua? Mas que tem? Mas que tem. Ricota com salsinha. A gente faz um creminho e chama... Faz um creminho pra passar na bolacha. E na sua terra chama como? Salsa. Salsa. Ah, tá bom. Então vai. Pega aí, bolacha aí e come a salsinha. Oi, Sérgio. Você não sabe o que me aconteceu. Sabe aquele cara que fala muito inglês? Me pegou. Eu tava aqui e me pegou pra conversar. Sérgio do céu. Ele me pegou pra conversar. Aí eu falei pra ele. Olha, eu não falo muito bem inglês, é. Mas não adiantou nada. Ele me contou a vida dele toda. Ele é da Venezuela. Venezuela. Mas, meu Deus do céu. Sérgio começou um papo. Fiquei tão nervosa. Que o patê caiu no meu colo. Eu não lembro. Tijou a minha calça. Mas só conversar com os árabes. Sérgio quer me matar do coração. Só por Deus, viu? Sérgio? Dicarte, a Vitória adora. Adorante. Nós vamos. É. Nossa. A Vitória ama isso aí. Nós vamos nesse parque aí. Mas eu conheço um barco aqui em Orlando de Cara. Olha o Sérgio. Amou a ricota, olha. Comendo pura. Olha quem deu beijinho, Kutumi. Malandro, pegando uma carona, né, malandrinho? Sim. Kutumi está enamorado de ti. Sim. 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 Está enamorado de ti. Sim. 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 Kutumi. Uau, Kutumi. Uau, Kutumi. Uau. Kutumi, você comeu o chocolate da menina? Bad boy. Ela comeu o meu também. Você comeu o chocolate dela? Ela comeu o meu também. Não. Devolve o chocolate dela, Kutumi. Bad boy. Faminto. Bad boy. Kutumi, look do dia. Tênis estrelado, calça rasgadinha, camisa coloridinha com uma bela jaqueta. Mostra o relógio aí, Kutumi. Relógio. Um belo... Só que me faltava. Ela quer que eu falo espanhol nos meus vídeos. Bad, 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 bad. Bad idea. Vou começar a falar inglês, tá, gente? Porque é universidade. Bom, hoje eu tô indo buscar minha piquitita na escola porque eu tô com um plano na minha cabeça, né? Eu vou lá na escola da minha filha conversar que parece que tem um curso pra pais de inglês lá. E se tiver, eu vou me internar lá nesse curso à tarde. E vou fazer um intensivo manhã-tarde full-time inglês. Porque, pra dar uma turbinada nisso aí, entendeu? Porque tá puxado pra mim. Tá puxado. Amanhã eu tenho duas provas. Uma de gramática que eu vou muito mal sempre. E outra que assim, a professora vai fazer várias perguntinhas, né? Que ela vai determinar do além. E é claro que ela vai fazer perguntas que a gente tem que responder no passado, né? E a minha técnica é, mete o US em tudo e ED nos verbos. Porque alguma coisa eu vou acertar, né? Hoje a piquitita vai ter que estudar comigo. Ela não tem paciência nenhuma. Mas ela vai ter que dar um jeito. Porque ficar caçando professor no YouTube, tá com nada não pra mim. Eu já fui em todos, mas eu gosto mesmo. Tô fazendo o dom pra minha filha. Porque eu dei salada pra ela na hora do almoço e ela caiu ali, desfalecida. Ai. Eu não passo a receita porque a hora eu passo uma receita diferente da minha cabeça. Ó, eu diminuí a porção do macarrão e pus repolho. Pra não ficar tão pesada. Substituir. Por isso que eu não passo receita. Cada hora eu passo de um jeito. Mas a base é massa de miso shiro. Um pouquinho de shoyu. Agora de uma pep. Aí no caldo você cozinha o ovo. Ai, não dá pra ver. Aí você coloca o ovo mais molinho em cima. e depois um mais... Ai, não dá pra ver nada, né? Por causa da fumaça. Mais durinho. Não muito durinho, né? É bom e mole. Vamos ver se dá pra filmar agora. Esse aqui já está um pouco mais durinho que o outro. Eu falo pra vocês não brincarem com essas coisas. Olha quanta planta cresceu aqui, ó. Só tinha um pouquinho. Tá lindo o quê? Cresceu. Essa planta toda não tinha aqui não, ó. Vocês ficam brincando. Cresceu essa planta toda aqui. Porque não tinha...